Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu vlog de número 5. Eu vou mostrar mais um pouquinho dessa semana. Pra quem não me conhece, eu sou a Carol Wang, eu sou artista plástica de pets e de animais. Eu amo fazer tudo que envolve artes, eu faço desde jaqueta, desde painéis. Eu tô adorando compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha rotina, do meu dia-a-dia, das coisas que eu penso, minhas experiências. E é sempre bom essa troca. Estamos entrando no início do mês de junho, uma época de dia dos namorados. E eu recebi uma encomenda muito especial. É uma encomenda que ela carrega muita história, muito afeto, tanto de um casal, tanto da história de dois pets. E eu vou apresentar um pouquinho pra vocês. Eu acho muito bacana compartilhar essa história, porque na pintura ela carrega muita dessa energia, sabe? Muita dessa história do casal que tá passando. Esse aqui é o gatinho Gianni e essa daqui é a Poodle Maggie. A Maggie é da Thaís e o Gianni é do Marcel. E eles têm uma história de amor que é bem bacana. A Maggie que fica com a Thaís, ela mora no Brasil e o Marcel mora no Japão. E eles tiveram relacionamento à distância durante um certo tempo. E no dia 13 de junho agora, o Marcel tá vindo do Japão e vai encontrar a Thaís. Então, agora eu finalizei a pintura da Maggie e do Gianni, que é o gatinho. E já tá pronto pra enviar. Eu expliquei no meu Instagram, nos stories. Eu até deixei nos destaques, vocês podem ir lá pra ver a história do casal. E que foi muito importante e muito significativo pra realizar toda a pintura. Agora que já tá pronto, eu vou embalar e tá pronto pra ligar o novo lar. Se vocês querem saber um pouquinho mais da história, vai lá no meu Instagram e clica nos destaques. A história do Marcel e da Thaís. E é isso. Tchau. 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 Gente, esse aqui é o resultado final da jaqueta da Carol. A Carol, ela comprou a jaqueta pela internet e ela me enviou. Ela é no Rio de Janeiro. E agora que ela já tá pronta, tá seca, eu vou embalar e enviar pra ela de novo. Foi feita sob encomenda. Essa daqui é a Panacea. Essa daqui é a Atena. E essa daqui é a Minerva. A Golden com um topetinho. Tem sido bem legal experimentar fazer arte em diferentes materiais, em diferentes superfícies. Desde a tela, desde em papel e aquarelas, a jaqueta, as paredes. Tudo é um grande aprendizado. E a gente consegue perceber que a gente consegue aplicar a arte aonde a gente quiser. É só a gente ter a técnica, a gente tem que ter um pouco da habilidade, conhecer um pouquinho do material e saber aplicar. E se divertir, que é o principal. Então, vou finalizar o vlog de número 5 mostrando o vestido, como ficou o resultado final. Eu comprei ele na Caloaná pela internet e fiz toda a mão com a pintura. Se vocês quiserem ver todo o processo de como o vestido foi feito, eu vou deixar um link aqui da produção dele. O vídeo foi realizado pelo Rodrigo Wang e ele é meu irmão. Se vocês quiserem seguir o Instagram dele, é arroba rodrigoangandelineart. Ele faz esses vídeos incríveis. E tem sido uma experiência muito boa compartilhar tudo isso com vocês. As experiências, troca de conhecimentos. Se vocês gostaram do vídeo, curte aqui, compartilha, deixa suas sugestões e eu vou produzindo mais. E é isso, pessoal. Obrigada a todos que assistiram até aqui e até a próxima.